Um álbum de audição imaculada da versão light do Radiohead que começa a ganhar cara de banda consolidada, pois o trio conjura de forma cósmica e cinematográfica algo bem mais consistente e envolvente que o debut, como é o caso do Wall of Eyes, do The Smile. New York e Johnny Greenwood passaram a pandemia fazendo jams que soavam como uma mistura entre Wind Rainbows com a Moonshaped Pool. E aliados ao produtor de longa data, Nigel Goddard e a bateria jazzística de Tom Skinner, montaram um álbum debut a partir disso, regado na ansiedade, pavor, angústia, tensão e protesto. Porém, várias canções sobraram e contando dessa vez com a estreia como produtor do engenheiro de som do Frank Ocean, Sam Pats Davis, o que recebemos foi o Wall of Eyes. Trabalho que eu tive o privilégio de ouvir em primeira mão no screener oficial brasileiro, In Som Surround, no Cineclube Curtina em São Paulo. 45 minutos divididos em 8 lindas canções quando o assunto é uma atmosfera misteriosa e desafiadora, que dificilmente não te fará transcender arrepiando até a última espinha do seu corpo. Esse lançamento tem 8 minutos a menos que o Allied for Attracting Attention, mas paradoxalmente as canções são maiores, tendo 5 minutos em média. Mas uma vez que você é fisgado por esse reino etéreo sonoro, você gostaria que ela fosse muito maior do que isso. Seja pela produção que mixa de forma suculenta post-rock com progressivo chamber pop, música ambiente e toques bem grandiosos de orquestra, sonoridades essas únicas que quando juntadas criam uma experiência tão esquisitona quanto o amnijic, acentuados ainda mais com a inclusão de obscuras estruturas sonoras e ritmos e melodias bastante complexos. Criando uma experiência intrigante, espaçada às vezes até demais, mas com algumas explosões que vão fazer o seu coração palpitar mais forte. Isso sem falar da performance vocal do Tom, que te corta como uma faca. Quando não é calmamente assustadora, é verosmente rasgada. Eles fazem tudo isso através de comentários, seja da distopia da era digital, como na faixa título, que tem aquele pezinho na bosta nova, ou através da crítica política, principalmente as tomadas no Reino Unido. Sendo um exemplo friend of a friend sobre o lockdown, essa tendo uma aura meio Beatles. Afinal, embora eles refutem isso, uma parte do registro foi gravado no Abbey Road. Mas as minhas favoritas são ou as que te colocam num transe doidão, como em Teleharmonic ou You Know Me, ou principalmente as que constroem uma tensão absurda, até ter uma descarga que eu diria epifânica, seja no lead single band em Hattic, ou disparadamente a que eu mais gosto, Read The Room, que ali na primeira parte tem passagens que lembram uma canção de Ninar, tal qual nos Surprises. Sendo a Obliquo, a I Quit, a que eu menos fiquei engajado, mas nada que tire o conforto desse registro. Trabalho ambicioso, com aura mística e encantadora, que facilmente estará nas listas de melhores. Cuidado que essa é apenas a minha opinião, eu gostaria de ler abaixo a sua convicção. Você ouviu? O que achou? Mais um amor ou odiou? Comenta aqui como você o avalharia a qualquer contribuição por Pix. Eu agradeceria. Antes da partida, não esqueça da curtida, de se inscrever e tocar o sino do clichê. Muito obrigado por ver até aqui, remanescente, prazer enorme, mas sinto que o Adeus é iminente. Pra mais vídeos como este, que Voz Verdes, arroba clave do Fá, em todas as redes.